Esta é a história do que aconteceu à Velha Roma. Um relato verdadeiro sobre as causas da destruição da mais famosa cidade do mundo. Acontece que há muitos anos havia um pica-pau e havia um imperador. Aquele pica-pau de novo! Desculpe. Ei, o tema é legal. Quem sabe eu não vou para as dez mais. Guarda! Hum, salada da seda. Guarda! O senhor chamou o imperador. Não, ele chamou você de guarda, bobão. Guarda, eu quero que você... Calma aí, Crespinho. Eu digo para ele. Olha, ele quer que você me jogue lá no calabouço. Calabouço? Puxa vida! Pipoca! O pica-pau não pode querer outra vida, senão uma fonte de pipocas. Vê este pássaro, Léo? É um pica-pau. Atrás dele! A CIDADE NO BRASIL Oh, puxa, você está com uma cara de doente. Bote a língua para fora. Oh, espere. Eu não posso ser visto como um leão feio como você. Olha o seu cabelo. Um leão tão desmazelado como eu nunca vi. Põe a cabeça para baixo. Isso, vamos ver se eu dou um jeito nesse negócio aí. Assim, ponto. Um rabo de cavalo. Monalisa. Bufante. Muito bem, o que acha disso? Espere, mantenha a voz. Vou lhe ensinar um truque que eu aprendi no circo. Agora faça comigo. Aqui, pica-pau. Venha, pica-pau. Aqui, pica-pau. Agora faça. Agora faça! Ai, que pobreza! É que eu... ...e se nessa... Eu... Dá-se para mim, Cleópatra! Tchau.